Naldo, grandes redes montam ofensiva contra marketplace estrangeiros. Foco esta nas plataformas que vendem produtos da Ásia, como AliExpress, Shopee, Shine. Como você vê esse movimento? Olha, eu acho que competição é mais do que natural. Eu vejo algumas das operações lá fora como, de fato, bem competitivas, mas eu acho que é um outro nível de competitivo, certo? O que eu geralmente vejo você comprar, que é mais comprado nesse tipo de coisa como AliExpress, Shopee, Shine, são coisas de menor valor agregado, dado aquele risco que você tem de parar os produtos na receita, dado a falta de confiança. Eu não sei se a galera tem essa moral toda de comprar de AliExpress um iPhone ao invés de comprar um iPhone aqui de uma Magazine Luiza ou de uma Via. Então, acho que tem uma competição, sim, mas mais para brick-brack, sabe? Mais para coisinha pequena, para pop-it, aquele negocinho de ficar apertando, roupa mais básica e por aí vai. Eu acho que quando você chega em itens de maior valor agregado, existe toda uma demanda desses produtos aqui no Brasil. Outra demanda é produtos que você tem uma diferença de preço um pouco menor e que o fato da proximidade de Magazine Luiza, Via e Operações aqui no Brasil conseguirem chegar até você mais rápido, sem aquele risco de ter produto parado na receita, acabou se favorecendo. Então, por mais que eles tenham ali um pedaço de ganho no mercado, eu acho que isso daí não é algo que deve ameaçar as redes aqui dentro do Brasil. Então, não é algo que provavelmente me preocupa, mas existe uma competição, sim, mas competição é natural em tudo quanto é setor, certo? A gente tem que parar com a ideia, que eu volto a dizer, acho que é uma narrativa dessas que a galera constrói, parar com a ideia de se tem competição, então o mundo acabou e é o apocalipse, certo? Ter competição é natural. Não necessariamente a competição vai ser algo negativo para as nossas operações. Burger King tem competição com o McDonald's, não vejo como relevante. É uma competição, sim, é uma competição que existe há bastante tempo, nada que a gente não consiga lidar. Via tem competição com Magazine Luiza e por aí vai. Tem ganho mercado trimestre a trimestre. Então, assim, ter competição não significa apocalipse. Essa parte específica, eu acho que se vai ter ofensiva contra a rede estrangeira ou não, é um pouco relevante. Eu acho que a própria barreira de entrada natural favorece a manutenção de um pedaço desse mercado das brasileiras aqui, que é justamente aquilo. Quando você vai para AliExpress, Shopee e Shine, você vê coisa de desconto de fone de ouvido sem fio, você vê, que eu acho que é o máximo que chega ali de fato arriscar comprar. Mas não vejo você comprando itens de grande porte. Outra coisa, toda a parte de eletrodoméstico, eu não acho que você vai comprar lá fora, porque não é a mesma coisa para chegar aqui. O risco que você tem de perder aquilo ali na receita é grande. Toda a parte de roupas ali que tem o maior valor agregado, não vai. Eletroeletrônico, de maior valor agregado, não vai. Então, eu acho que essa parte fica muito ainda aqui no Brasil. Então, tem o mercado ali a perder, sim. O pop-it, talvez o pop-it, a lojas americanas venda menos, a via venda menos, mas tirando isso, não vejo como muito relevante, não. Marcelo, a outra coisa que vai levar em consideração é a questão do tempo de espera. Que para algumas coisas não tem problema, para outras tem uma questão relevante esperar um mês, um mês e meio para receber a coisa.